E lá vou eu Feliz eu vou de bem, com a vida vem amor Vem, deixa o meu samba te levar Vem nessa pra gente brincar Pra embalar a multidão, sai pra lá solidão Vem, 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 vem Vem, pra ser feliz Eu tô no ar, tô com beleza Tô, que tô legal Na tela da TV, no meio desse corpo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse corpo A gente vai se ver na Globo E lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é na avenida Do carnaval da Globo Feliz eu vou de bem, com a vida lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu